E a dica, Pedrão? Minha dica é um pouco misturada com curiosidade essa semana. Esses dias eu respondi a uma entrevista para cães e gatos sobre transporte de pets seguro. E quando eu estava pesquisando eu caí no site de uma instituição muito interessante lá dos Estados Unidos, que é o Center for Pet Safety, que é o CPS. Eles são uma organização do terceiro setor também. E eles fazem certificação tanto para preitorais, para cachorros ou gatos dentro de carro, e para as caixinhas também. E a dica que eles dão no site deles é que tomar muito cuidado com a caixinha que você transporta seu cachorro pequeno, seu gato, quando você passa o cinto por trás dela para segurar, que algumas delas não tem a certificação de impacto quando você tem um sinistro. Então o que pode acontecer se ela não tiver uma rigidez mínima, o cinto acabar esmagando a caixinha quando ela vai muito rápido para frente. Então sempre tomar muito cuidado com a estrutura do produto que você compra para carregar seu pet. Ah, interessante. Essa eu não sabia, mas é realmente. E você sabe se esses produtos têm algum tipo de certificação? Aqui no Brasil eu não sei. Eu consegui só pesquisar lá nos Estados Unidos. Que daí essa CPS eles fazem esses testes, esses crash testes. Aí eles colocam ali um boneco dentro da caixa e fazem o teste de integridade. Você sabe que uns tempos atrás, a minha outra passagem pelo observatório, a gente discutiu muito isso na época do Isofix, que estava sendo adotado nos veículos. E a gente não tinha aqui no Brasil um ambiente de teste para testar as cadeirinhas das crianças. Então tudo que a gente tem de informação, de teste, vem de fora. E aí o Isofix, para quem não sabe, o Isofix são aqueles ganchinhos que tem no banco traseiro em que você não precisa passar o cinto na cadeirinha. Você encaixa a cadeirinha, aquela que está preparada para a Isofix. Boa, gostei. Gostei dessa dica aí. É uma curiosidade também porque é um universo só de pesquisa sobre pets no carro que eu nunca tinha visto no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos tem essa instituição que faz. Obrigado. 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 Obrigado.